Meu nome é Gustavo Vidor de Assis e eu sou piloto de helicóptero há 20 anos. E o meu filho, eu tenho um filho, o Matheus, é uma criança especial, em todos os sentidos, muito especial. E ele, durante esse voo de manhã, ele acordou com a mãe dele e falou para a mãe, mãe, perdemos o pai. Eu vi que tinham muitas ligações da minha esposa, não é normal, né? Porque ela está acostumada, eu já vou há bastante tempo, estranhei, liguei para ela e ela pediu que eu fosse em casa pegar algumas coisas. O Matheus hoje, do nada, ele nunca foi de falar assim, do nada ele acordou e disse, mãe, perdemos o pai. Eu disse, não, isso aí é bobagem. E eu já estava com tudo na cabeça para ir de moto para Porto Alegre e pegar um voo para Florianópolis. Acordei com o barulho de gente gritando, dizendo que o ônibus ia virar, vi o vidro, os vidros quebrando, fiz a posição de segurança e apaguei. Não lembro de mais nada naquele momento. Cara, eu perdi um braço, mas a minha vida continuou, minha vida seguiu. Meu irmão de Santa Catarina, que foi lá me resgatar, ele me deu a parte necessária que eu precisava, porque eu consegui me manter até chegar no hospital. Quando eu cheguei no hospital e finalmente veio a decisão que ia ter que amputar e tudo, ele chegou do meu lado e disse, cara, olha aqui, tem um colega nosso que voa com uma prótese de braço. Então eu disse, então vamos embora. E ali eu fui sossegado, fiz todas as cirurgias sabendo que ia voltar a voar. Nem o meu médico, meu traumatologista, ele tem entrevista gravada, não acreditava que eu ia voltar a voar. E aí a gente está aí voando. Cara, o tiro esportivo é uma, eu acho que é uma continuação do que eu faço, da minha atividade, que é o voar, né? Que é uma atividade que requer dedicação, requer postura, requer, então um tiro me faz muito bem. Cara, eu sempre tive curiosidade, acompanhei como atirador esportivo, as atitudes do Andrade, todos os vídeos dele, como combatente, como um cara que está na linha de frente, um dos lugares mais perigosos que tem que é o Rio de Janeiro. Não, quando eu me acidentei lá, o meu foco já estava lá na frente, voltar a voar. Pronto, eu foquei lá no voltar a voar e agora eu vou ter que me recuperar para isso. Estava lá na frente, olhando lá, não estava olhando na minha cirurgia se o meu braço estava ficando assim, ó. Tenho as minhas restrições, porque é diferente, né? Eu não posso dizer que é a mesma coisa, a mesma coisa se eu tivesse os dois braços. Tenho minhas diferenças, sim, mas eu não deixo de fazer nada por causa disso. Não deixo de fazer nada. Eu não me conformo com não poder fazer uma coisa, entendeu? Então eu volto, se tiver que cair, eu caio, vou andar de bicicleta, vou, aí daqui a pouco pego uma pedra, pulo o Léo no chão, levanta, vamos de novo. Vamos adaptar, bota um, amarra um toco ali e vou indo, vou indo, vou indo e assim a gente vai descobrindo. Meu grande irmão, eu queria muito ir assim, é um irmão em Cristo. Então eu queria aproveitar para agradecer a tua presença. Eu tenho o costume de sempre estar levando a palavra de Deus agora através das minhas atividades e ter você aqui atirando com a gente no estande de tiro, para mim é a representação de que a gente vem seguindo o caminho certo, porque é a superação. Então meu irmão, a tua história de vida, ela vem para trazer motivação, superação. É uma história que ensina, é uma lição realmente gigantesca que vem a ensinar essa garotada que está vindo aí. É para mostrar que a gente não deve ser o mais próximo de Jesus que a gente pode chegar. Eu acho até que você está na profissão certa. Verdade, compa, verdade. Porque quando você encara esse céuzão aí, eu acho que dá para fazer muita reflexão aí, meu irmão. Verdade, compa, eu queria agradecer do fundo do coração aí todo o ensinamento, toda a disposição que você teve para nos passar todo o conhecimento que você tem. Então, eu queria te agradecer de coração aí por todo o empenho de vocês. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão.